Mano, algum dia você já tava com fome e você inventou aquela comida criativa, mano, que nem você esperava Você falava, nossa, mano, acertei nesse bagulho aqui, me superou, eu me surpreendi Sim, velho, às vezes os MCs fazem isso nas batalhas de rima também E hoje nós vemos perceber isso e separar pra vocês as rimas criativas e inesperadas, mano Aquelas que você, inesperada, tão inesperada que você não consegue esperar Nossa, sério, TH, sério, né? Então, vamos que vamos, a gente tá dando um salve no final do vídeo Se você quiser receber um salve também, é nóis Já deixa o comentário e bora dividir Ah, você é um bota Você botou um ataque legal, mano, eu ainda não tenho mais resposta Se você não faz a best brosa, é porque você tá engasgando com a minha gosta Gol, 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 gol E a rima vassaladora, pediram sujeira no seu cubo entre a vassala E eu até envolei, vai tomar na sua bunda, você não passa de um étero Tá ligado? Ah, eu quero dar para o MC draw, pode cremoso Freestyle Gay, Freestyle Gay, Freestyle Gay, Freestyle Gay Porra de Freestyle Gay, seja animal o baile Já que você é gay, só manda o seu Freestyle normal Quando você sempre faz voltar o animal Você não consegue, mano, tu é um buente mental Vai tomar no seu cu, a rima que não para Come o meu cu e dá uns tapas na minha sala Ah, engraçado, mas você é invejoso, eu sempre boto no regresso Aí, parceiro, o cara perdeu para mim de 2 a 0 na batalha e pôs a culpa no sucesso Me ganhou de 2 a 0, isso é a batalha, eu chego tranquilo Meu, mano, eu não me desespero Eu também ganho 2 a 0 do Krauk Não seja ele, você foi lá se achando pica das galatas, o cara falou do seu pai E você foi, perdeu para ele Agora se liga, perdeu Ele pode vacilar no bagulho, quem não pode vacilar, mano, sou eu Agora, moleque, é incrível Porque para ganhar batalha de rima, eu nunca precisei Abaixa a porra do nível Meu, mano, isso que destrói Abaixou o nível sim Cria de favela e para o nacional, para perder, para a Playboy Mano, ganho banho, ganho banho, ganho banho Olha li meu, parceiro ?! Agora, se liga que tá outro Só fai recorde Verdade, irmão Banho, não sou Nem o doutor mais independente Ele me ganhou mais eu venci você há no frio Você não desafia jurado, resolve com com Alan, que ele está bem ali Então Então Pode vir você, é Alan Quem quiser Então, dentro do cu do outro Ai meu mano se liga, sempre na broca você não ganha Porque Johnny já conhece essa sorte, manha Ai meu mano se liga porque a rima é de verdade e eu vou falar Não é só pra roda quando eu rimo um gritando assim Pro mundo inteiro me escutar Construtivo, não tinha ninguém melhor pra virar comigo Vou ficar até explotado Menino que tem pra caralho Não tem dente Tá de sacanagem, com capirro da virgindade Eu rimo e me dou a Johnny Devagar, eu digo drama, siga lá Meu amigo, vai te apelar Me segue no Instagram, bela no show, vá lá Prefiro me divulgar Mais de 45 segundos ali se pelar, check Valeu, go, 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 go Ai, tô me sentindo no chão Então quando eu deserrei, todos deserrou Ganhei, 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 ganhei Desculpa a gargência, o que pera te ganhou Ai meu gente, eu tô ali em Bama apresento pra vocês O primeiro macaco humano com a cara pra dentro Por que eu sou inteligente, eu vou apresentar o segundo macaco humano Só que esse macaco não tem ideia O goleiro é sério Para de caô Cê já não tem macaco Porque o King Kong é invejoso ou pué Isso é o perigo Caralho, é o perigo E presta máscara pra ele, pra ele ficar mais bonito Quem tá caralho parecendo com o Midi Mas quem vai prestar uma máscara Eu sou inteligente Então empresta a dançadura Esse macaco babuíno fica com o dente É legal, eu sou ele Eu encontrei o novo abrigo da Heineken Eu sou Aldinho, eu vou pôr na vitrine Mesmo se eu fosse o ouro, o cu não dava em cima de Jaqueline Eu tô ligando pra ele E você lá na rapa, a chapa da velha em cima de Travêco Aí, cê sabe que isso não ganhou Eu mando pra mim E quando tu tá pegando o traganco, eu tô pegando minha ruizinha Aí, parceiro, essa é lógico Pelo menos a mulher que eu pego não tem cabelo igual o fóio Sabe por que pode, é que infelizmente, é porque na hora que a memória o Fabiola é muito quente Vocês tomaram o pensamento de sabedoria, da vela de macumba e a vela de sete dias Música Caralho Maralho 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 Tá ligado meu parceiro, eu vou até de manhã, sua perna tá igual o ciborgue dos jovens titã Música Meu parceiro, se liga eu me desespero, você é o MC Japa, você é o MC Homem de Ferro Falo, 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 na moral que é sem cultura, na moral, suas rimas era melhor, tu fica muda, venho falando assim. Neguinho aqui é lenda, venho falando sua rima, não entendi nem legenda. Tá ligado meu parceiro? Eu mando na moral, eu faço creme na canela e tu faça creme no metal. Tu tá doido meu mano, tu é sagaz, eu vou te respeitar no dia que tu der o mortal pra trás. Na verdade eu falei de Coreia, você sabe que agora eu te assassino na rima, quem já escuta é mentira, não é Coreia do Norte, que esse daqui é Zayang, ele não entra na China. Aí, eu falei pra você, agora eu sabia que agora a China deu a ceia, o papo é Coreia, eu sou o tipo de fazer ato que eu faço, faço um trapo. Na verdade não sou a China, tá ligado mano rimando que agora você é sequela. Na verdade não sou a China, eu vim da China, já que eu vim da China, eu chego primeiro na favela. Sabe, puta que agora rimando, rimando a bola que eu já conduzo. Pois, não sou a China, camarada mano, China apenas a peita que eu uso. Mano, você da China, cê sabe por isso mesmo que agora minha rima te espanca. Esse daqui é o chinês que é zoado, porque sempre chega igual a pastel de flango na banca. Não sou a China, não sou a China, não sou a China, não sou a China, não sou a China. Não sou a China, não sou a China, não sou a China. Não sou a China, não sou a China, não sou a China. Depois enviar uns pedaços pelo China. Aí tu veio de casa e esqueceu a pena. Eu sou super choque e eu vou dar o seu choque no seu sistema. E fora, você tá roubado. Que Johnny chega, corre, faz sempre um improvisado. Aí na moral, é sem engano. Super choque, o seu coque, volta a porra, vou pegar e sair voando. E você vai que no bambulho, você vai correr perigo. Um maluco no pedaço, não tem macumba. Então é o Jason Phil, viu? Vou dar um pé na tua bunda. E você vai chegar colando o rajadão de R.A.P. Aí na moral, o jovem segue pro Rogério. Tu vê como que no bambulho tu tá com esse livro. Deixa eu te falar, tem algacia. Não saber que o professor Xavier tinha aprendido a andar. É foda, deixa eu te seguir. Se eu não quiser, o rajadão do sul é muito R.A.P. O freestyle é foda, inteligente. Tu é professor Xavier, sou maquineto. Tu não entra na minha mente. Eu não entro é assim. Eu não entro é assim. Vocês contaram os ataques? Vocês contaram os ataques? Então vamos descontar. Olha só. Irmão, você aqui só desanima. Claro que o professor anda, já que o noturno rima. O que é o racionais? Tanto faz, vou te dizer. Você quer dividir o rap? Quem não cresce aqui é você. Vai ligar no calentão e entende. Olha só. E prepara. Você sabe que eu sego na frente. Eu mandando meu mano uma rima mais rara. É cinco minutos. Aqui cê tá de pose. Sua fama é passageira. Eu vi isso em 2012 Olha só, você pode parar Quero ver quem vai chegar lá e quem vai falar Você é só um falador, por isso vira presunto Você é bom em falar, o croque é bom em dar assunto Então pode falar Só fala mais, aí vai, fala mais Foda-se Fala só minha vida, mas só arrumou migué Tô fazendo grano, otário Pensa o que cê quiser Olha só, namorado Eu sou clichê, você só atacou Falando de fama e de nacional Mano, ele tá fazendo grana Olha que legal esse rapaz Não esquece meu parceirinho Que se o nóis com tanta grana, a puta também faz Então não tem certeza que você tem que Porque você não é o que vem em quem Você pode falar pra usar pra caralho Só que quando vende, mas não mata dinheiro A puta já faz, eu sei, não pode crer Nela faz grana trampando E não falando, respeito mais elas Do que você O que eu faço nessa porra Você nunca vai fazer Aê, aê Aê, aê, aê Eu apresentei ela com balança que não é de compromisso Ela falou, não tem coisa melhor não, aproveita que tem só isso Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Ó, 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 ó Só não entende nessa pista Ele mano, você pode pra... Você falou que ela é melhor, você tem que saber tudo provar Ae! 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 Ah! Agora cê se fudeu! Até do ano novo você esqueceu? A BEE! Sobretudo, ela tá revelando que o baloto é chifrudo! Ae! Eu tô achado como completo imbecil Eu vou na rima mesmo, cê bota pra escola Falar de rato e parece o rato da coca-cola Ae! Rato da coca-cola, demora o maluco pra tu aqui além da bola Até porque eu tô improvisado Sou o rato da coca-cola e tu vai morrer envenenado Envenenado, tá sem gás Mas nem bebo coca-cola e tu já tá sem gás Eu vou na rima, que espanta, cê era Criança tá ficando velho, pelo visto a coca-cola é foda Rato da coca-cola é foda Até porque cê sabe, meu rap te espanta Ele te espanta lá na cruz Na coca-cola é foda, tu espanta o alfabora na Jesus Rato da coca-cola é foda Rato da coca-cola é foda Aí, meu camarada, vai falar do que eu compro, parceiro Sendo que eu que tô tô ameaçada Arranca o meu crânio, arranca o meu crânio Vai ver freestyle instantâneo Tem uma rapa, manda um papo andarilho Aí, pai te dá dinheiro, mensada Mas, cadê o amor pro filho? Rato da coca-cola é foda Entrei chamar de pato, mas eu jogo é igual o branco Aqui, punha da laga, aqui cê vacilão Olha que novidade, eu peguei o exemplo desse bichão Rato da coca-cola é foda Chega para aqui com a rima, arpa embolada Arpa embolada, parceiro Agora percebeu como o vijão me explica Como é que tu nasceu E não adianta, no rap, ah, é verdade Mas isso eu entendo, é a cu verdade Ah, eu te falo como eu nasci a todo instante Me adotou e quer pagar de transante Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vás, vá As vezes você fica esperando a rima do TH Você sabe que isso aqui é feito muito de coração Agora eu vou mandar um salve diretamente aqui Pro Arruda, mas na verdade o nome dele é João Então tá acompanhando o canal, tá tudo bem Fazer rima é uma coisa que eu mesmo sei Então agora eu vou mandar um salve aqui Diretamente pro JKzinho da Clay Muito obrigado, o salve tá mandado Já mandei o salve do JKzinho A gente vai mandando um salve Seja pra homem ou seja pra mulher Por isso que depois desse eu vou mandar um salve pro Sr. Mig Que na verdade pediu é o Mig Javier Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima, é nóis